Simbora! Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro, quero passar aqui para desejar um feliz aniversário ao amigo Genesi. Cara, Deus te abençoe, hoje e sempre, que ele te dê muitos e muitos anos de vida e que você aproveite essa data aí maravilhosa. E é isso aí, cara, é um prazer ter te conhecido, ser teu amigo e fica na paz. Parabéns, Genesi! E aí, Genesi! Feliz aniversário, meu irmão aventureiro! Vamos embora voar agora aqui em Ponta do Mel. Valeu! E aí, vamos lá! Parabéns! Feliz aniversário, muitos anos de vida e que Deus te ilumine e te proteja sempre, te adoro, te amo! Beijo! Bom dia, bom dia, Genesi! Para muitos, Gênesis, cara, é esse dia especial aí, passando para te desejar um feliz aniversário, que Deus possa te abençoar muito, viu, ricamente. E que nesse dia os amigos, a família possam te abraçar. Forte abraço e sucesso em tudo. E tamo por aqui, a gente se vê daqui uns dias no acampamento e verão. Um abraço! Olá, meu amigo Genesi! Tudo bem? Passando aqui para te desejar os parabéns, um feliz aniversário e que Deus possa te abençoar derramar chuvas de bênçãos em você. Permaneça sempre ao lado dele, pois logo, logo nosso Deus vai voltar e receberemos o melhor presente, que é morar juntos com Ele na eternidade. Fica com Ele, aproveita bastante o seu dia. E em breve nos veremos no acampamento. Valeu! Parabéns, René Friuto, pelos 40 anos. Deus abençoe. Vamos jogar muito pra esquerda, porra! Feliz aniversário de muitos anos de vida, viu? Olá, pessoal! Estou aqui para desejar um feliz aniversário para o meu irmão e amigo, uma pessoa que admiro muito, Genesi, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Genesi, pelo seu aniversário. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter muitos anos de vida, de paz, de felicidade, de saúde. Que você corra atrás dos seus sonhos, sabendo que Deus, em primeiro lugar, realizará os seus sonhos de acordo com a vontade dEle. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, pessoa bondosa. É um prazer ser seu amigo. Te desejo toda a felicidade do mundo e que você continue nessa caminhada, realizando os seus sonhos, correndo atrás de toda a sua felicidade. Parabéns pelos seus 31 anos de vida. Muito bom, gostoso demais completar mais uma data. Que você tenha muitos, mas muitos anos de vida e que possa estar presenteando a nossa vida com a sua presença, com a sua existência. Parabéns, Genesi, de seu irmão, amigo, Assis Macedo, da cidade de Serrita, Pernambuco. Um prazer, fica com Deus e muitas felicidades. Parabéns! Parabéns, Genesi, de seu irmão, Assis Macedo, da cidade de Serrita, Pernambuco. Hoje completas mais uma primavera, viemos todos festejar aqui. A cada dia a idade vai avançando e todo ano recomeça a florir. Até pareces um botão de rosas tão formoso em nosso jardim. Parabéns, Genesi, de seu irmão, Assis Macedo, da cidade de Serrita, Pernambuco. Parabéns, Genesi, de seu irmão, Assis Macedo, da cidade de Serrita, Pernambuco. Parabéns, que ventura seja a tua vida Parabéns a você, que é saudável Muitos anos, que é saudável Muitos anos, que é saudável Muitos anos, que é saudável Não posso me esforçar muito Mas não foi o suficiente para eu esquecer essa data Nesta tarde tão fatídica e assobregética Um tanto canto camaleosa Mas eu venho nesta me latinar Para vos purcar no caldeamento das avesseviáceas Da hermenêutica das efervescências securitárias Que catilinam a dianofésia Das peripicosas, dos acarimídeos e das espurifinosas Somente para dizer Que desejo que essa data se repita outras vezes na tua vida E que Deus te abençoe muito Fica com Deus Um abraço E é de Bragança Tchau Parabéns, meu irmão Dina C Que Jesus te abençoe, tá? Que se cuide, irmão E que você possa ser sempre esse cara humilde e generoso Você é um cara top Eu fico com Deus Olá, boa tarde, boa tarde Passando aqui Para desejar feliz aniversário Para o nosso amigão Que está completando mais um ano de vida Em nome do pessoal de Angola Em nome do grupo vocal Todas as tuas aves Eu como Matei Que desejo ao nosso querido amigão Feliz aniversário Que o papai do seu possa continuar lhe abençoando E profissionando mais e mais anos de vida, tá? Lembrando O dia é seu Mas a alegria é toda nossa Em poder compartilhar esse momento contigo Em poder ter o privilho de lhe conhecer, tá amigão? Que o senhor possa lhe abençoar E feliz aniversário E aí, meu amigo Genesi Meus parabéns, cara Que Deus te abençoe Meu amigo Genesi Parabéns Feliz aniversário Que Jesus te abençoe muito Que ele te dê muita paz, saúde e amor Você merece Que seus sonhos sejam realizados Aquele sonho que teu coração tanto almeja Que seja concretizado Você merece Você é o cara Parabéns Genesi Tudo de bom Valeu Valeu Alô Parabéns E aí, cara Parabéns Eu me mandei o vídeo ontem Porque eu tava sem internet Mas eu te mandando vídeo agora E tudo de bom Parabéns Gê Messi Ferreira Falou Falou Tchau 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 Tchau